A Copa Colômbia é uma grande festa, é a Copa da Celebração A participação dos cooperados na Copa Coamo da Regional Sul e Centro-Sul é de grande valia É passado aqui um dia importante de muita alegria e muita amizade A próxima Regional será neste dia 30 de maio na região Oeste, participe! Copa Coamo, uma festa de grandes campeões! A Copa Coamo da Regional Sul e Centro-Sul é a Copa Coamo da Regional Sul e Centro-Sul